Vim aqui hoje, eu sou de Goiânia, eu queria dar meu testemunho. Assim, muitas pessoas, assim, quando ouvem a palavra câncer, já pensam em morte, já vê a pessoa carequinha, já vê a pessoa ali debilitada. E é verdade. Só que quem tem no coração, assim, que Deus, Deus acredita, que Deus tá aí pra gente, pra dar os milagres na nossa vida, e acredita, e busca de verdade, não é desse jeito, é diferente. O sofrimento tá aí, só que o sofrimento é da carne. O sofrimento é aqui, ó, desse corpo, que quando todos morrerem, não vai existir mais. Só que a gente tem dentro desse corpo uma alma, na qual a gente tem que buscar a cura dela, a verdadeira cura. Então, o que acontece com o corpo da gente, não é nada, comparado com as feridas da alma. Então, gente, eu quero falar, assim, que a gente deve buscar sempre, sempre a cura da nossa alma, pra depois buscar a cura do corpo, porque aqui tudo é passageiro. Agora, assim, imagina, um jovem de 21 anos, tinha um trabalho bom, tinha uma namorada boa, tinha amigos, tinha tudo. E chega um certo dia, que amanhece, com a dorzinha no pescoço. E essa dor continua, dia após dia, manhã após manhã. Você vai no médico daqui, vai dali, você fala, ah, é dor muscular, dor muscular, dor muscular, e passa no remédio. E eu tomando remédio, tomando remédio, nada. Aí, um dia, eu procurei um médico particular. Ele pegou e passou uma ressonância pra me fazer. Quando eu fiz a ressonância, apareceu um caroço na coluna cervical, um tumor. Quando eu descobri, era apenas um tumor, uma lesão no músculo que estava desenvolvendo o caroço. Só que, como essa rede pública é nossa aqui de saúde, todo mundo conhece, né, a porcaria. E foi enrolando, foi enrolando, foi enrolando. E desse tumor desenvolveu o câncer. Um câncer na coluna, no osso da coluna, aqui. E esse trem foi afetando, foi crescendo, foi comprimindo a minha coluna, minha medula óssea. E eu fui perdendo o movimento do corpo. Dia após dia, eu fui perdendo o movimento do corpo. Aí, o médico já proibiu de trabalhar. Eu já não estava recebendo o meu salário, que era bom. Passei a receber pelo INSS, auxílio doença. E as coisas foram se complicando, dia após dia. As contas foram aumentando, foram acumulando. Eu tinha que fazer uma biópsia pra saber se era maligro ou não. Então, marcava um dia, chegava no dia e nada. Nada, nada, nada. Aquilo foi acumulando, foi acumulando. Aí, a namorada começou a ficar indiferente. Eu era daquilo assim, eu acreditava em Deus. Só que eu não buscava Deus. Então, assim, de uma forma ou de outra, Deus é tão maravilhoso que Ele acaba te puxando para os pés dEle. E eu, irmãos, eu não cheguei no fundo do poço. Eu fui um pouquinho mais pra baixo, porque tinha muita lã por cima. E meu coração estava todo trincado, todo, todo, todo trincado. Cheio de abertura, cheio de rachadura. E isso, todo mundo sabe que é a porta pra o inimigo entrar e tomar de conta. E chegou num certo momento que eu fiz uma coisa assim que... Mas se é a primeira vez que eu vou falar assim em público, eu tentei contra a minha própria vida. Eu tomei veneno porque eu não estava aguentando mais. A indiferença da namorada, conta, pressão, era muita coisa ali. E o coração daquele jeito, destruído, o inimigo pegou e entrou de conta. Tomou de conta. Só que ele não sabia que tinha um Deus que tinha me escolhido dentro do vento da minha mãe. Pra mim estar aqui hoje, pra mim poder falar. Pra mim ir aonde eu puder e falar que existe um Deus que está aqui por nós. Ele foi lá, pegou na minha mão, me levantou. No momento que eu tentei contra a minha vida, tomei remédios, três tipos de veneno diferentes. A única coisa que aconteceu comigo foi a diarreia. Imagina um rapaz que cagou. Feio, feio. E nisso aí eu pensei, se eu fiz isso com a minha própria vida, e aconteceu só isso comigo é porque Deus tem alguma coisa grande na minha vida. Deus tem um chamado muito forte pra mim. E não é qualquer coisa. E a partir daí eu fui buscar a Deus. Eu fui pra igreja, eu fui buscando e buscando. E meus movimentos foram diminuindo a cada dia. Primeiro começou o braço esquerdo, passou pra perna esquerda, depois pro braço direito e por último a minha perna direita. Eu fiquei oito meses sem andar, irmãos. Oito meses travado do pescoço pra baixo. Pra quem eu olhava aqui, minha prima aqui, que ela em casa me vê, tá até chorando ali. É uma situação muito doida, muito difícil. Só que assim, até o último momento que eu conseguia caminhar, que eu conseguia ir à igreja, no final do culto, a gente levantou um clamor, uma oração tão forte, tão poderosa, que nesse dia eu me senti batizado pelo Espírito Santo de Deus. Nesse dia, eu me senti assim, nas nuvens, eu me senti assim que Deus estava ali, ó. Aquele trem tudo branco, só eu e Deus ali. Então, a partir desse dia, eu nunca duvidei, nunca, nunca, nunca duvidei que eu ia voltar a andar, que eu ia voltar a dirigir, que eu ia voltar a jogar bola, né, Júlio? Que eu ia estar aqui, diante de vocês aqui, dando esse testemunho aqui, chorando junto com vocês aqui. Então, irmão, eu só tenho a falar que quando Deus te prometeu uma coisa, acredite, confie. Porque se Ele te prometeu, Ele não é de desfazer essa promessa. E aí, irmãos, eu fiz a cirurgia, demorou, mas eu fiz a cirurgia. Aí, durante a cirurgia, no que acabou, eu perdi a visão do olho esquerdo. Eu não enxergo mais do olho esquerdo, eu só enxergo do olho direito. E pra piorar mais um pouquinho, eu peguei a infecção hospitalar. Aí, minha coluna aqui, onde eu fiz a cirurgia, ficou tudo de fora, e fechava, e não fechava. Com um mês depois, eu tive que fazer outra cirurgia, pra poder tirar a infecção e fechar de novo. Aí, o médico descomprimiu a medula, tirou o tumor, o câncer. Teve que colocar pino e parafuso na coluna. E vamos pra quimioterapia, né? Quem conhece, já tem algum parente, algum amigo que sabe o que é quimioterapia. É uma coisa, assim, que debilita o corpo. Que não tem nem como falar, explicar. Eu passei, foi meses e meses, só a base de água. Comia pouquinho, o que comia, vomitava. E eu, deitado no meu quarto, assim, com aquela tristeza, tristeza, assim, vendo aquele sofrimento, meu pai chorando todo dia, minha mãe chorando. E eu, segurando ali, ó, Deus me dando força, graças à oração de todo mundo que estava orando por mim, pedindo por mim. Aquela oração, chegava lá em casa com uma força tão grande, tão grande, que muita gente, quando chegava lá pra mim visitar, olhava pra mim e falava, não, ele não tá doente. Esse menino que tá aí, rindo, brincando e curtindo de si mesmo, assim, não tá doente. E muitos chegavam e falavam, nossa, Maicon, por que você, você sempre foi tão bom, teve muitos amigos, ajudava quem podia. E eu olhava, assim, pras pessoas e falava, por que não eu, por que não você, eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou melhor que você, que você, eu não sou melhor que ninguém. E eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Porque Deus me escolheu. Então, nesse mundo, irmãos, tem bilhões de pessoas, e eu fui escolhido pra carregar esse testemunho. E eu falo aqui, assim, muita gente pergunta, que eu ando meio duro, assim, né, o que foi? Aí eu pego e mostro aqui, ó. A cicatriz aqui. E eu falo que essa aqui é a minha marca da promessa. É o selo que Deus me deu pra cada dia que eu levantar, eu orar e buscar a Ele, agradecer a Ele pela vitória que Ele me deu. Por permitir que eu esteja aqui perto, diante de vocês, e dando esse testemunho. E outra coisa também que eu queria falar, é pros jovens também, muitos aqui, tem pai, tem mãe. Às vezes, a gente, diante das nossas vidas, a gente acaba sendo mal criados, na verdade, né, que isso é o mal do ser humano. A gente acaba sendo meio ingrato com o pai e com a mãe, responde, briga, desobedece. Eu era muito assim, e quando aconteceu isso, não teve amigo, não teve parentes, teve muitos parentes, mas quem cuidou de mim foi meu pai, minha mãe. Meu pai dormia ali, ó, no meu quarto, todo dia. Meu pai me dava banho, meu pai me vestia roupa, meu pai me dava comida. Meu pai era tudo, fazia tudo pra mim, meu pai me levava pro banheiro, meu pai põe eu pra fazer xixi, pra fazer cocô, meu pai me limpava, gente. Eu, com 21 anos de idade, desse tamanho, meu pai limpando o bumbum ali, igual um menino pequeno, só que quase 100 quilos. E ele tava ali, nunca me abandonou, nunca me deixou de lado, nunca, nunca, nunca. No hospital, eu fiquei um mês internado, por causa da infecção. E ele não dormia, de noite não dormia, ficava o tempo inteiro ali do meu lado, cuidando de mim. Então, eu falo pra vocês, enquanto vocês tiverem seus pais, suas mães, tem valor. Quem aqui já virou pro seu pai, pra sua mãe aqui, de manhã, e falou, eu te amo? Tanto que é difícil, pra você olhar pro seu pai, pra sua mãe, chegar e falar, eu te amo. Quanto tempo que a gente perde, em abraçar os pais, abraçar os amigos, os irmãos, e chegar e falar, eu te amo. Na rua aí, ó, a gente fala, eu te amo, e adoidado, à toa, às vezes, pra pessoas que não vai pra frente, não tá nem aí pra você. E no pai, a gente, a gente não chega e não fala, eu te amo, a gente não dá um abraço. Então, meus irmãos, não vamos perder tempo, não. Vamos buscar, vamos honrar o pai e a mãe. Porque na Bíblia fala, que aquele que honra teu pai e tua mãe, teus dias na terra serão prolongados. E que aqui, o que a gente faz aqui, Deus tá vendo. Não adianta a gente tá aqui na frente aqui, a gente falar uma coisa, a gente demonstrar uma coisa, e depois, a gente mostrar outra coisa. Porque a gente não tá enganando, não é as pessoas, não é a Deus. A gente tá enganando, é a si mesmo. Porque tudo, 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 que a gente faz aqui nessa terra, não tá escondido dos olhos de Deus. O seu coração, Deus conhece, Deus de quando você tava ali. Nem sei aonde, vou nem falar aqui, que é muito complicado. Mas assim, eu tenho muito a agradecer. Minha vida daria uma música, daria um livro, daria um filme. E eu fico feliz por estar aqui hoje, porque assim, o médico falou que eu ia ficar paralítico, que eu não ia andar mais. Falou pro meu pai, que talvez eu nem sairia vivo da mesa de cirurgia. O dia que ele falou que eu não ia, que talvez, assim, era 90% de chance de eu não andar mais, sabe o que eu fiz pra ele? Eu ri. Porque Deus já tinha me prometido que eu ia voltar a andar, que eu ia estar aqui um dia, falando e dando esse testemunho. E eu sempre acreditei nisso. Sempre acreditei. E hoje eu tô aqui. Então, sim, foi difícil, foi difícil, muito difícil. Cada dia que passava, era um gigante que a gente derrotava lá em casa, que a gente derrubava. Era um leão que a gente lutava contra. Mas graças a Deus, foi passando dia após dia. E eu fui recuperando, eu fui lutando. Chegou um certo ponto, assim, que já comecei a andar, sem fazer fisioterapia. E eu tava todo atrofiado, braço fechado, mão fechada. Tanto que no momento que eu acordei na anestesia, a primeira coisa que eu fiz, minha mão, antes disso, minha mão tava travada, tava fechada. Eu olhei assim, fiz assim, ó. E o médico, que tinha falado que eu não ia voltar a andar mais, ele parou e ficou olhando. Eu olhando pra minha mãe e fazendo assim. Sendo que eu tinha ficado oito meses com ela fechada, com ela travada. Então, assim, eu tenho a falar pra vocês, irmãos. Acreditem. Busquem. Porque na palavra de Deus, tá a cura. E como se diz, e tem como se fala aqui na Bíblia, que o salário do pecado é a morte. O salário da fidelidade em Deus é a vida eterna. E outra coisa também que eu tenho pra falar, foi o que Deus fez na minha vida, não é nada. Isso não significa que eu tô salvo, que eu conquistei os portões do céu. Porque...